Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando aqui na rua Sirlândia, Capelinha de São Caetano, em Salvador, Bahia, um cano de esgoto, com a chuva, abriu Uma enorme cratera, com dois metros quadrados e com um metro de profundidade, já vai quase cinco vezes, que os homens da embasa sempre vem aqui a consertar e sempre do mesmo jeito fica assim mesmo, aí se rompe e fica desse mesmo jeito aí, para você ver, e cada vez que se rompe, a profundidade é tão grande, eles colocaram as madeiras, colocaram as madeiras aí ó, para o carro não cair aí dentro, está comprometendo a rua Sirlândia, aqui com a esquina, com a rua da Glória, aqui na Capelinha de São Caetano, é com você Dragão Marinho, Oswaldo Soares de Souza, aqui da cidade de Salvador, Bahia, para os Timões Filho no Ar, TV Kirimoré, canal 10.2, é com você Dragão Marinho.